Eu recebi um comentário de um inscrito em um vídeo aqui no canal, dizendo Wagner, reage a esse vídeo. Eu achei o tema do vídeo bem similar à tua história. Aí eu dei uma clicada lá no link, aí tinha lá, guitarristas de forró. Comecei assistindo só um pedacinho e disse, não, o vídeo parece ser bacana, eu vou assistir fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo um react, já que vocês gostam tanto desse tema. Então vamos lá, vou soltar o vídeo aqui. O vídeo é um pouquinho grande, eu creio que eu vou cortar para não ficar um vídeo muito grande aqui, né? Então bora lá. Igor, rapaz, todo guitarrista que eu conheço, sem exceção, já foi roqueiro, começou tocando rock. Só ouvia Guns N' Roses, Nirvana, esse negócio desses rock-hack pesado aí. Guns N' Roses. Guns N' Roses, esse cara é nordestino. Guns N' Roses, né? O pedaleiro é bem isso mesmo, né? O que ele tá falando. E o homem querendo cantar inglês, não sabia nem português direito. E aquela bagaceira, aquela zoada, ninguém aguentava na vizinhança. Mas isso era quando era menino rei, que tocava a legião urbana na praça, aí vinha as meninazinhas, as novinhas. Eita, toca violão, toca Eduardo e Mônica pra mim. Toque sim, toque sim. Só pegando aqui. Toma, toma, recomenda aí. Essa brincadeirazinha de toca o violão pra mim, nasceu dois bruguelos reis. Seu fudor. Epreu a menina, aí pronto, amiga. Aí as coisas mudam. E aí, como é que vai ser agora? Só sabia tocar a legião urbana, beber cachaça, fumar mistral na praça. E agora com dois meninos pra ter que ir pra rapadura? Como é que vai ser aí? Uma vezada, rapaz, que eles estavam ensaiando lá na sala da casa do guitarrista, aí passou um dono de banda, escutou a zoada e foi lá falar com um. Ei, macho, eu sou dono de banda de forró e eu tô prezando de um guitarrista lá na banda, meu amigo. Que que cê acha? Ir lá tocar comigo? Rapaz, esse cabra ficou bravo porque chamou pra tocar forró. Já pensou um roqueiro tocando forró? É o que, macho? Cê é doido, hein, macho? Sai daqui, infeliz. Ah, pra casa do cara, negócio de tocar forró, se lascar, ladrão. Pensa o que? Me respeita. Tomou umas duas doses de cachaça e ficou ensaiando lá, filmando mistral, mas com os amigos. Quando o amigo foi roque, ele deu um grito lá de dentro. Com fome, rapaz, o menino. Aí o homem se aperreou. Tacou a mão dentro do lixeiro, pegou o cartão do rapaz, aí ligou. E aí, quanto é que cês pagam aí pro guitarrista? Pronto, meu amigo. Qualquer coisa que ele dissesse que ia dar, ele ia. Nunca tinha ganhado um real com o negócio de rock. E os meninos chorando com fome. Cê precisou ir pra banda de forró? Foi. Aí ele começou a pegar as músicas e ele calcinha preta, limão com mel. Bem, essa parte de engravidar a menina e ficar necessitando aí de dinheiro pra comprar leite e tal, e entrar na banda de forró por isso, não foi bem meu caso. Mas existem vários casos como esse que ele tá mostrando. O cara é o rockstar do seu bairro. E sempre que tem as roqueirinhas também, o cara chega lá e faz uma desgraça, né? E daí tem que se virar nos 30, né? Mas, bem, até aí não foi meu caso. Essa parte de chegar e pegar as músicas do limão com mel, calcinha preta, bateu nostalgia aqui no tempo que eu comecei a tocar, né? Então vamos continuar vendo aqui. E ele pensou que era moleza, rapaz, só sabia que ia tocar a legião urbana quando pegou os solos ralos de gay. Eita, cara, que negócio aqui é raleno. Aí como ele viu que o negócio era raleno, ele começou a pegar... Esse cara é nordestino. O negócio aqui é raleno, né? Não sei o que, mas... Mas aí de qualquer forma o cabelo tá rolando na frente do palco lá, tanto bichão... Essa performance é até fora. Queria fazer solos só com a mão, dando um beijinho pras meninas lá embaixo, mas ele levou os cabelos grandes do rock, as calças rasgadas, a blusa preta. Ele achava que tava tocando rock, mas ele tava tocando era forro. Essa parte aí é bem similar à minha história. Quando eu comecei, eu achava que eu era o sledge lá em cima do palco. Até hoje eu tenho umas certas performances lá. Mas é bem assim, né? O cara entra nos forrozão da vida, aí chega pensando lá que é o... É o Kiko Loureiro, né? Que é o... O Steve Vai da vida tocando as coisas lá em cima. Na hora do show pra fazer o solo, se esquece. Aí bota a culpa onde? Aí diz que quebrou a corda. Aí diz que o cabo não tava conectado, que o cabo tá com defeito, a pedaleira desligou. Não entra tudo que é desgraça, mas o que é do solo, não toca. Bem, meu caso em relação a solo não é bem assim. E não foi bem assim. Meu caso foi ao contrário. Eu apanhei muito nas bases, né? Nas harmonias, nos acordes e tal. Já os solos eu fazia de boa. Mas tem muitos guitarristas assim, como ele tá falando. Existem certos solos dessas bandas, calcinha preta, limão com mel, que exige uma certa técnica. E o cara fica botando realmente desculpa na pedaleira, que não presta. Sei lá, na guitarra, que tá com o braço empenado, né? Mas no final das contas é a mão aqui que não vai. Isso aqui acontece muito, cara. Eu tô careca de ver situações como essa que ele tá falando. Muito bacana mesmo. Quando esquece a harmonia, inventa um negócio de um au-au na pedaleira. Meu amigo! Ah, bicho, isso aqui acontece muito, né? O cara não sabe os acordes e tal, aí toma e uau, uau. É em cima, bicho. Massa, velho. Mas agora eu vou dizer pra você, rapaz. Um guitarrista é bom, que se deu bem no forró e ganheiro até hoje. O homem saiu das bandas, só quer saber de dar aula e tocar nos estúdios aí, rapaz. É o Sandrinho e Gino. Você não conhece o canal, né? O Sandrinho, cara? Vou deixar aqui na descrição. Eu vou deixar um pedacinho do vídeo dele aí, ó. Ah, cara. O Sandrinho é um amigo, massa. Eu não sabia que ele... Eu tava falando dele aqui, não. Abraça aí, Sandrinho. Valeu, cara. Ah, meu amigo. Mas esses forrós aí é tudo versão de música internacional. É tudo cópia, é tudo plágio isso aí. E a gente não sabe fazer as músicas copiando os outros. Toma no cu, rapaz. Acaba aí, é bom, rapaz. O nome do cara é Arlindo Orlando. Esse é o nome do canal dele. Mas eu creio que seja o nome dele também. Como eu falei aqui no vídeo, eu acho que esse cara é dessas bandas aqui da região. Deve morar por aí. Por o sotaque e por a história. Esse tipo de história é só a galera daqui mesmo, manja. E é basicamente isso. Em oito minutos e uns quebradinhos, ele resumiu a história do guitarrista roqueiro, que tem a banda de garagem, que é metal e rock o dia todo. E que teve que se converter para o forró por necessidade de grana. Me identifiquei bastante, como eu já falei, em várias partes aqui do vídeo. Não em todas, mas massa mesmo. Então, um abraço aí para o Arlindo. Vou até me inscrever no canal dele aqui, ó. Vamos lá. Inscreva-se. Inscrito no seu canal. Até ativei as notificações do sininho, beleza? E é isso aí. Abraço aí para você, cara. Muito bacana aí o seu jeito de falar. Bem nordestino. Me identifiquei bastante também. E é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem algum vídeo bacana para eu fazer um react, deixa aqui nos comentários do vídeo. E fala o que você achou desse vídeo. O link do vídeo original aqui do Arlindo vai estar aqui abaixo também, beleza? Espera, espera, espera. Não fecha o vídeo ainda. Não fecha que eu tenho uma novidade para você, que é guitarrista, que está ali no rock. A coisa está andando devagar. E você quer se ingressar aí nesse mercado do forró, do sertanejo e não sabe por onde começar, ou até mesmo você que já está tocando nessas bandas de forró, de sertanejo, de arroa, xaxé, calypso, esse blá 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 todo do cenário musical atual e quer dar uma sofisticada no teu som, eu tenho um curso específico para isso. O curso é o curso Guitarra Rítmica e Harmônica. Então, se você se interessou, quer mais informações, vai aqui na descrição do vídeo, assista o vídeo onde eu estou explicando direitinho como funciona esse curso, ok? E agora toda aquela coisa das redes sociais. Assistiu o vídeo, gostou? Vai ali abaixo, dá um like. E o mais importante, qual é o mais importante? Vocês já sabem qual é o mais importante. Assistiu o vídeo até agora e ainda não é inscrito no canal, cara, bicho, só está perdendo. Então, corre ali, bicho, abaixa ali no botão de inscreva-se, se inscreve no canal, todo dia tem conteúdo aqui no canal. Obrigado por assistir, até mais tarde. Tchau!